Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, olha só, eu estou trazendo nesse vídeo aqui uma informação bombástica, tá? Uma verdadeira bomba, infelizmente, eu tenho, sou obrigada a falar de política nesse vídeo aqui. Eu não gosto de política, não me envolvo com política e não falo de política. Mas nesse caso, pessoal, tem casos que temos que falar de política porque, afinal, são os políticos que ditam as regras das nossas vidas. Infelizmente, quem vive em sociedade, e todos nós vivemos numa sociedade, então, nós dependemos dos políticos que nós mesmo colocamos para nos representar, tá? Olha só, pessoal, eu vou ler aqui uma matéria para vocês que caiu na minha cabeça aqui como uma bomba, tá? Presta atenção, Bolsonaro propõe corte de 95% e Sistema Único de Assistência Social deve deixar de existir. O SUAS é a porta de entrada e o responsável por organizar as filas dos futuros beneficiários das políticas sociais de combate à fome, tá? Então, se você é beneficiário do Auxílio Brasil, se você é beneficiário do BPC Loas, você tem que assistir esse vídeo, tá? Claro que antes de continuar, eu quero aproveitar a oportunidade e convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal Programas Sociais a já fazer isso. Aqui embaixo desse vídeo está o botãozinho em vermelho Inscrever-se. Então, já clica nesse botão e também ative o sininho de notificações, porque diariamente eu posto vídeos novos aqui no canal e eu tenho certeza que serão do seu interesse, tá? Olha só, pessoal, o presidente Jair Bolsonaro, a partir do projeto de orçamento para 2023, propõe um corte de 95% de verbas para o Sistema Único de Assistência Social. O SUAS, que é o responsável pelo cadastro, por exemplo, dos futuros beneficiários do Auxílio Brasil e de outros programas sociais, tá? Responsável pela gestão do cadastro único, o SUAS deve receber uma verba de um pouco mais de 48 milhões em 2023. O valor indicado está muito longe dos 967 milhões indicados na proposta inicial. Caso o corte de 95% seja confirmada, o SUAS deve ficar inviabilizado, ou seja, vai deixar de existir, não vai ter dinheiro para estar pagando os benefícios. Para especialistas em políticas sociais de combate à pobreza, os centros de cadastros, caso o orçamento seja confirmado, correm o risco de serem fechados. Esses centros são essenciais, pois funcionam como porta de entrada para os programas sociais e também atuam como organizadores das filas para os diversos programas. O custo desses órgãos é compartilhado entre o governo federal e as prefeituras. Os centros também funcionam como uma extensão do Ministério da Cidadania, pois operam nas variadas regiões do Brasil o controle do Auxílio Brasil. Na parte destinada à ação de proteção social básica, que abastece os centros de referência de assistência social, o CRAS, há na proposta de orçamento de 2023 uma previsão de 31,9 milhões para atender 5.530 unidades, o que dá uma média de 5,8 mil para cada centro usar ao longo de um ano. Para a ação de proteção social especial, que financia os centros de referência de especialização de assistência social, o CRAS, foram reservadas 16 milhões ou 5,8 mil médios para 2.284 unidades, tá? A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e responsável pela implantação do Bolsa Família, afirma que a verba reservada declara o fim da política de assistência social. Abre aspas, o orçamento previsto é a extinção dos SUAS, uma lápide em que vai estar escrito aqui jaz o Sistema Único de Assistência Social. Fecha aspas, afirmou Tereza Campelo, tá? Então, pessoal, se o CRAS não puder atender os beneficiários por falta de verba, eles vão fechar, tá? Como vem acontecendo aí com vários postos do INSS, tá? Muitos aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Loas, tem ali aqueles postos que eram perto de suas residências, ali perto da sua cidade, mais próximo, foram fechados e agora tem que se dirigir a grandes centros ou caminhar, pegar condução, irem pra longas distâncias, tá? Então, o CRAS também corre esse risco, tá? E assim, aos poucos, pessoal, aos poucos, os beneficiários também do Auxílio Brasil não terão como atualizar os seus cadastros. Pensa bem, pessoal, se já é difícil com esse número de CRAS, cada um em sua região, tá? Imagine se não tiver, imagine, vamos supor, tá? Na cidade de São Paulo, né? Porque é onde eu moro, na cidade de São Paulo, tiver apenas um posto do CRAS, tá? Onde haveria aí 40, 50 postos, tiver apenas um. Como ficaria, né? Afinal, pessoal, os atendentes, a gestão, eles têm que ter um salário, assistência social, eles têm que ter um salário. E tudo isso, quem destina essas verbas é o governo federal. Se o governo federal cortar as verbas para assistência social, bom, pessoal, fica muito difícil, né? Você, que é beneficiário do Auxílio Brasil, você tem que atualizar o seu cadastro único num posto do CRAS. Olha só a fila que muitos beneficiários enfrentam. Muitos beneficiários do Auxílio Brasil, muitas vezes, chegam de madrugada para conseguir pegar senha, tá? Então, vai ficar cada vez mais difícil, tá bom? Bom, meus amores, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa informação. Péssima, né? Beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.